Putz grilo Carol, olha só com tênis, nossa, Crazy Explosive, James Harden volume 2, like, Toronto e Cleveland, eu falei que era pra assistir, que jogão foi aquele, Carol, teve recorde de novo do Lebron, posso chamar o Lebron de Vingador, você assistiu o trailer do Guerra Infinita? Não, o trailer eu assisti, você assistiu o trailer, porque a gente, Carol, a gente tem uma relação que a gente assiste todos os filmes da Marvel, eu tô em dia agora. Vambora, vambora, você assistiu o trailer do Deadpool? Ah, Carol, você assistiu o trailer do Cobra Kai? Cobra Kai? Que é o character kid, o loirinho que perdia pra ele, sabe? Vai ter um filme só dele, agora velho, e sabe onde vai passar? YouTube Red, é mesmo? É o filme do YouTube Red, uma série do YouTube. Ah, YouTube, hein? Alguns fatos importantes, o Toronto, ele vinha com 9 vitórias seguidas fora de casa, e na última partida de Toronto e Cleveland, que foi em Toronto, o Cleveland tinha tomado o seu maior cacete nessa temporada, tinha sido 133 a 99. Porém, como eu disse, entretanto, todavia, o Lebron, ele pode entrar no elenco dos Vingadores, com toda certeza, porque ele queria ser um Vingador nessa partida, Carol. E esse jogo, lembrou muito um All-Star, sabe por quê? Porque ninguém defendia. Terminou o primeiro quarto do NK, você chegou e falou, numa entrevista pra ESPN, perguntaria aí, o que você tá achando do jogo? Ele falou, o negócio é o seguinte, quem defender vai ganhar esse jogo. Ou seja, alguém tomou, o pessoalzinho do time dele deve ter tomado esse colacho. Tanto que o primeiro tempo terminou 79 a 64 pro Raptors, e o time do banco do Raptors tá jogando muito, ele entrou, tá jogando pra caramba, tá certinho, tá bem alinhado, tá jogando muito. Mas, Lebron James estava com a macaca nesse dia, Lebron James anotou 35 pontos, 7 rebotes e 17 assistências. O maior recorde da carreira dele de assistência foi 19, ou seja, ele estava querendo jogar muito. E o melhor de tudo, não cometeu nenhum turnover, Carol. E ele bateu o recorde, até hoje, é que é um recorde da NBA, né, recorde americana, recorde americana. Essa foi a primeira vez que o jogador fez uma cesta dando dois passos com a perna direita, no minuto 35 e não sei o que, não, é brincadeira. Até hoje ninguém tinha feito 0 turnovers, 35 pontos e 15 assistências na história da NBA. Mais um recorde pra colocar lá na listinha do Lebron. Será que ele tem uma listinha, Carol? Não. Não tem uma listinha? Porque eu acho que o Cristiano Ronaldo fez 50 hat-tricks esse final de semana, ele fez no jogo contra o Girona, acho que é. Ele fez 3 gols por 50, seria o 50, 50? 50 ou 50? Será que ele também anota? Não. Não, né? Não. Enquanto isso é muito foda, você não anota mais porra nenhuma. Eu posso dizer que não. Aí eu falei, galera, assistam também, logo depois desse jogo ia começar o Washington Wizards e Spurs. assistam que esse jogo vai ser muito foda aí. Quando acabou esse jogo, eu tava pilhadaço, o jogo terminou com 3 pontos de diferença. Kyle Lauer jogou muito, The Marder World jogou muito, Valanciunas jogou muito. O banco do Toronto está jogando muito, a troca do Toronto está muito boa. E eu falei, caralho, jogo foda, agora vai começar. Wizards e Spurs. Eu falei, vai ser muito louco. Uau, merda. Puta que pariu, foi uma bosta de jogo. Spurs dominou o jogo inteiro, tiraram a diferença um pouquinho. Spurs terminou, Lamarcus Aldridge fez 27 pontos. Foi isso. Mas o que eu quero falar desse jogo é do Kawhi. Kawhi Leonard não voltou, ele está no banco. E filmaram ele no banco. Tudo bem que o Kawhi, ele não é uma pessoa que esboça alegria. Mas você olha pra cara dele e fala, mano, o maluco não está feliz. Mostraram ele no banco, ele jogou só nove partidas essa temporada. Tem toda essa discussão, disseram que no final de semana os jogadores reuniram pra conversar com ele. Pra motivar, porque ele está treinando. Ele treina 3x3, está treinando um 4 contra 4. Só que ele não volta. E ninguém sabe por que a lesão misteriosa no quadril que ele teve, ninguém sabe o que é de verdade. O Ginobili soltou um depoimento falando que ele não vai voltar essa temporada. E o Parker falou que ele não quer voltar, ele não se diz pronto pra voltar. Será que é cabeça? Ninguém sabe o que realmente aconteceu. Todo mundo sabe o que é uma lesão no quadril. Ele está treinando há um tempo, mas todo mundo achou que ele ia voltar essa semana. Não voltou. Até agora não voltou. É triste, porque é o cara que foi o terceiro melhor jogador da temporada passada. Só perdia pro Harden e pro Westbrook. E essa temporada ficou sem jogar praticamente a temporada inteira. Bom, esperamos que você volte, Kawhi. Sabe por que eu estou colocando essa música? Denver Nuggets na tela. Coloca o Bisley aí. Olha só. Por isso que não vai nos playoffs. Que lance bizarro. Tava ganhando do Bulls. O Bisley se perdeu, mas de uma forma tão bizonha com a bola. Teve o lance também com Orlando Magic. Agora foi o lance com o Nuggets. Nuggets... É, Nuggets. Tá ficando fora, hein? Acho que ainda tem chance. O Clippers pra mim já tá fora. Ainda tem chance. Mas tá complicado. Ganhou do Bulls. O Bulls também tá praticamente fora. Uma galera já entregou, né? Uma galera tanto entregou que aconteceu um jogo bizarro. Hornets contra Memphis. 140 a 79. 61 pontos de diferença. É a sexta maior diferença da história da NBA. Ou seja, o Memphis entregou completamente que ia ser o primeiro do draft. Estou errado? Não. Não tô errado. Quer ser o primeiro do draft. Keima Walker fez 46 pontos. A torcida ainda pediu pra ele voltar pra fazer 50. Mas aí você não vai colocar o melhor do seu time só pela uma zoeira, né, Carol? Eu colocaria. Só pela zoeira? Só pela zoeira. Não dá. Não dá pra você colocar o melhor do seu time só pela zoeira. Tudo bem que ele... É. Bruno. Eles não estão nos playoffs também, né? Eu colocaria. O Hornets não tá na zoeira. Eu colocaria ele pra fazer 80. Se o Bichuá colocaria só pela zoeira. O lance muito engraçado, Gordon Hayward. Não voltou ainda. Inclusive, parabéns pra Gordon Hayward. É aniversário dele hoje. Hoje, se você nasceu hoje, Carol, você não nasceu hoje, né? Não nasceu hoje. Você não nasceu hoje até porque você não tem como ter nascido hoje. Não tem como. Não tem como. Nem a Manu nasceu hoje. Nem a Manu. Mas você não nasceu nesta data, né? Eu nasci nesta data. Exato. Se você nascesse nesta data, você poderia ser uma lenda do basquetebol. Sabe por quê? Porque Gordon Hayward nasceu nesta data e Kyrie Irving nasceu nesta data. Ou seja, se você nasceu nesta data, você tem total potencial pra ser um cara foda. É, amigão. Vamos te contar aqui todos os segredos de como ser o Kyrie Irving. Essa é a nossa dica pra você ser um cara foda. O Gordon Hayward, ele não retornou às quadras. Mas o que ele anda fazendo? Ele anda fazendo live no Twitch. Ele fica jogando e faz umas lives, faz as transmissões. E ele fez uma transmissão do Fortnite. Nunca joguei esse jogo. Por sinal, não conheço esse jogo. Desconheço. Mas o que foi legal é que ele tava fazendo a transmissão lá do Fortnite. Porra, pegado o jogo e tal. Aí vem a mulher dele, aparece mesmo na transmissão e fala assim. Gordon, vai demorar quanto tempo aí. O Jotar tá pronto. Aí ele meio que dá uma olhada assim e fala assim. Não, calma aí, tá tudo certo? Já tô indo. Já porra nenhuma, né? Tá bom entretido com o jogo. Aí ela vê que não vai dar certo. A mulher dele pega. Aí o pau quebrando. O pau quebrando no jogo. Aí ela pega assim e coloca a filha de um ano no colo dele. A sorte dele é que ele era um cara muito evoluído no jogo. Então ele já tinha conseguido matar o adversário. As pessoas precisam entender. Eu jogo online. Eu jogo CS. Inclusive, se quiser desafiar no X1, só deixar aqui. Não, tô brincando. Não precisa desafiar no X1 que eu sou uma merda. Mas as pessoas precisam entender que o jogo online não dá pra dar pause. Quem joga online sabe o que eu tô falando. Ah, dá pause. Vem comer. Não dá. Não dá. Não dá pra dar pause. Não dá. No meio de uma partida, não tem como. Eu só queria comentar isso. Gordon, nós sabemos do seu sofrimento. Tá vendo? Gordon Hurd é que nem você, gente de verdade, sofre com pausa no meio do jogo. Quando a mulher vem, quando a mãe vem e fala dá pausa, ele também sofre a mesma coisa. E tem gente, Carol. Fala, ai, porque o basquete brasileiro, os atletas brasileiros não são tão bons quanto os atletas americanos. O maluco saiu. Bleacher Report, Sport Center, ESPN Americana. Eu nem vou falar aqui do Brasil. Nem vou falar do Brasil. Tá em todo canto, tá rodando o House of Highlights. Tá rodando em tudo quanto é canto o lance do Boracine. Se você não sabe o que eu estou falando, você não estava conectado na internet nas últimas 24 horas. Não tem como você não ter visto. Eu estou só falando porque, Boracine, você é muito foda. E não é de hoje que você é muito foda. Se você buscar vídeos do Chua falando da NBB, você vai ver que Gabriela já falou muito de Paulinho Boracine, o quanto esse cara joga demais. Tá bom. Bruno, estava conectado 48 horas, fiquei sem internet, acabou meu plano, meu modem não estava funcionando. Não sei o que você está falando. Simples. Rolando o Basquete Cearense contra Bauru no Ceará. Faltando 2 segundos para acabar o jogo, o Bauru ganhou por 3 pontos de diferença, falta no Boracine. O Boracine tinha 2 lances livres. O que ele tinha que fazer? Converter um. Errar o segundo para tentar sobrar para alguém, para tentar fazer uma sexta. Se você já viu, Brasil e Estados Unidos, Marcelinho Ertas tentou isso também no final, não conseguiu. Não é uma coisa que você fala, nossa, é super fácil de fazer, qualquer um faz. Ele foi, mandou a bola no ar, a bola bateu, foi para a lateral da quadra, ele correu, pegou e mandou uma bola de 3 pontos. Um lance sensacional. Sensacional. Gustavinho disse que Boracine treina isso. Isso é um tapa na cara das pessoas que não acreditam no nosso potencial. Boracine, você é muito foda, cara. Parabéns, que lance sensacional. Mereceu aparecer em tudo mesmo, merece sair muito mais. Boracine é o alto rendimento do basquete brasileiro. Boracine, você é demais, cara. Parabéns, Paulinho. Mitou. Parabéns para o time inteiro do basquete cearense também, o time do Bauru, não teve erro nenhum. É, acontece. É, o cara arriscou e deu certo e mandou muito. Parabéns. Caralho, acabou. 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 Então, se você não deu like pelos meus malabares com o Harden Vol. 2 e com o Crazy Explosive, é porque você vacila muito. Você é tremendo de um saco de vacilo. Então, dê seu like agora. Se você é novo, seja bem-vindo ao showar. Já se inscreva aqui. Compartilha com seus amigos. Compartilha para todo mundo ver esse lance do Boracine. Sabe o que você faz? Que é muito legal. Eu tenho certeza que tem muito amigo seu que fala assim, Ah, não gosto. Acho que os jogadores brasileiros jogam bem. Aí você pega e compartilha esse vídeo. Fala, então dá uma olhada aqui na minutagem e tal. Ou marca lá no Instagram do showar. É, vamos lá. Eu preciso... Obrigado, Carol. Muito obrigado. Se você não viu esse lance ainda, é porque você não está seguindo o Instagram do showar. Se você seguisse o Instagram do showar, você já teria visto o lance. Então aproveita este momento que eu estou dialogando com você. Vai lá. Siga as redes sociais. Do showar. Siga as nossas redes sociais. Veja a Manu nas redes sociais da Gabi. Veja o Gustavinho jogando Corinthians. Me veja. Veja a Carol também. E é isso aí. Um beijo.